E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao terceiro episódio de Limbo. Então vamos dar sequência, pessoal. A aranha voltou, com miséria. Ah, agora foi ruim. Ah não, tá. Bom pessoal, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Sejam bem-vindos. Temos vídeos aqui todos os dias. Então, você pode ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, pessoal. Beleza? Aqui, beleza? Acho que eu tenho que quebrar a farinha da aranha. Se possível, comentar, avaliar o vídeo e compartilhar nas redes sociais com seus amigos, eu agradeço. Então, vamos lá. Quebra ai cara, vai quebrar esse aqui. Eu vou pular aqui até quebrar. Quebra ai cara, quebra ai cara, quebra ai cara, quebra ai cara. Quebra ai cara, quebra ai cara, quebra ai cara, quebra ai cara. Cabeça eu vou saindo. Cabeça saindo, quebra ai cara. Cabeça mais do grande. Ok. Beleza. Agora, 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 agora. Pulei. Entendeu? Pra cá. É, é pra cá. Vou voar pela escada agora. Lembrando que dois episódios passados estão na playlist Limbo, tá pessoal? Pra você acessar a playlist do canal e procurar por Limbo. Ok. Tá, escraiu. E aí. Tá, será que dá pra emburrar por lá? Eu espero que sim. É, é, é. Então, sortei. Ok. Ok. Vamos, aqui. É um zumbi? Ah, valeu. Menino suicida. Tá bom? Não vou reclamar. Agora chega aqui no parque. Foi isso? Agora deu ruim, eu vou morrer. Não tem como passar isso aqui. Ah, tem sim, tem sim. Já pesquei a ideia. Volta pro rio. Pega uma criança aqui. Pega um corpo. Isso é o... Carro de furto. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vai, vai. Vai, vem. Vai ver meu querido. Pula. morre não, cara. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Aqui. Pô, caramba. Misericórdia. Tá, tá. Tem, tem, tem aqui. Olha aqui a pressão. Tem que ir pra solar. Só no botão. Só aqui. E aí, viu? Pronto. Ah, errei. Misericórdia. Pula o direito do bonequinho. Pula o direito do limbo. Esse limbo aí, esse limbo aí. Tô importando inúmeras confusões. Ah, tá, tá. Aqui de frente, aqui o botão que aciona. Ah, legal. Ó, vamos testar. Sério? Tá bom. Vamos de novo. Aqui tá ok. Não, cara. Pega mais embalo. O segredo aqui é pegar embalo, pessoal. Vamos embalo. Aqui tá de boa. Isso aí, excelente. Ei, tá aqui. Olha agora. Vou pular, né? Pulei. Corre aí. Volta aqui. Pulei. Onde era? Jogos, otários. Pruxões. Hahaha. Tô aqui, rindo de vocês. Ok, agora eu vou mudar essas escadas. Eu morri. Não, tá. Ainda bem que eu não morri. Tem um carrinho aqui, um carrinho de puxar coisa de ouro. Pra que ele serve? Eu não sei, mas é esse aqui. Eu não sei. Ok, essa parte aqui eu vou puxar a parte de trás. Ok. A parte de cima eu puxo a parte da frente. Eu sei que eu tenho que... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Passa para ali um pouco. Vem de outro. Vou dar um minuto. Vou dar um minuto. É o máximo. É o máximo. Vou dar um minuto. Tá ok, então. Eu vou fazer o seguinte aqui. Isso aqui serve para alguma coisa? Acho que não. Vamos tentar. Vou dar um minuto. Eu não sei o que você fez Subiu agora Olha que criança maldita Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Primeira Vem cá À supporters 米ores Vem cá Vem cá Vamos lá. Vamos lá. Opa, opa, tá, beleza, 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 saquei agora, agora, agora tem a parada. Segura, segura o carrinho, eu vou criar essa miserável, essa burra. Tá, mas já, eu já entendi a ideia, saquei o conceito, agora corre minha criança, corre ali, minha garota, boca aberta, criança estúpida. De novo. Rápido. Acorda, corre. Desaprendi. Demora demais, até miseria. Ok, agora corre. Sobe ali. Sobe ali. Rápido, criança burra, idiota. Criança estúpida. Não, vou acabar. Tá lá. Isto. Tchau. 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 Tchau, tchau, eu tô chegando. Tchau. Amor Dalí, tá add? Lógico tierra que morrer... Nossa cara. Aqueles que é muitos burrupos, idiota. Aí vamos lá, não corre. Mas eu vou tentar parar aqui, só que com um espaço. Seis, ok. E aí, boa! Isso aí! Excelente! Olha que maravilha! E aí, o... Que miseria! Sem suga miserável! Sem suga conforto! Espera lá, se... Não, para lá! Espera lá, foi! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Valeu! Muito obrigado! Muito obrigado! Olha aqui, pessoal, nos depuramos aqui com outro enigma! Claro, vamos deixar para o próximo episódio, pessoal! Beleza? Vamos ver aqui com o nosso progresso! Onde estamos? A gente jogou até... Estamos bem aqui, pessoal! Beleza? Bom pessoal, por hoje é só! Muito obrigado por assistir mais o vídeo! Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui! Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever, ativar o sininho! Valeu, valeu, até a próxima! Fui!